Olá turminha do Jardim 2, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, preparados para mais uma atividade? Vamos iniciar nossa atividade com oração? Vamos lá, feche seus olhos. Papai do céu, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada por mais um dia de aprendizado, que o Senhor possa estar nos abençoando, cuidando de nós, cuidando da nossa família, dos nossos amigos e que logo possamos estar juntinhos na escola. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, hoje vamos deixar o nosso livro de lado e nós vamos retomar sobre algumas famílias de algumas letras que nós já aprendemos e eu preciso saber se você está estudando direitinho. Vamos lá? Bom, nós começamos com as nossas vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. E nós aprendemos que as letrinhas acompanhadas, dando a mãozinha para essas vogais, elas formam uma sílaba, não é verdade? Então nós já aprendemos. Olha só. A famílinha da letra B, a famílinha da letra C, a famílinha da letra D, a família da letra F e a família da letra G. B. Vamos retomar? Famílinha da letra B. Você pode falar junto com a Prô? Bá, B, Bi, Bó, Bú. Muito bem! Famílinha da letra C. Cá, 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 Cá. Lembrando que nós temos duas sílabas com um som diferente. Cê, Cí. E nós temos o Có e o Cu. Então vamos falar assim. Cá, Có, Cu e o Cê e o Cí. Vamos lá, a familhinha da letra D, 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 D. Muito bem, familhinha da letra F, 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 F. Ótimo! E a familhinha da letra G, G, aí depois nós temos duas sílabas diferentes, G, 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 Olha só quantas sílabas nós já aprendemos. E hoje vocês vão ter que ficar aí, ó, pensando, pensando, a mamãe vai ajudar. A nossa atividade de hoje, vocês vão pegar uma folhinha e vão fazer assim, ó, todas as familhinhas. Copro fez aqui, ó, coloca lá a letrinha B e a familhinha na frente, a letra C e a família na frente, a D, a F e a G. E depois vocês vão tentar formar palavrinhas usando somente as sílabas que nós aprendemos e também podemos usar a mais as vogais. Eu vou dar três exemplos, porque se eu colocar uma lista aqui, você não vai pensar aí na sua casa. Então, olha só. Eu tenho três palavrinhas aqui, ó. Numerei um, dois, três, mas você vai fazer mais palavras, prestando atenção na nossa listinha. Ok? Então, primeira atividade, vocês vão fazer essa listinha aqui, ok? Então, eu tenho aqui uma palavra que eu usei, B com I, familhinha da letra B, B, C com O, C, B, C, B, C. Olha só, eu formei uma palavra com duas familhinhas, a familhinha do B e a familhinha do C, B, C. Olha que fácil. Segunda palavra que eu vou colocar pra vocês. Gado. G com A, Gá. D com O, Dô. Gado. Somente usando as familhinhas que nós já aprendemos. E aqui, mais uma palavra, F com E, Fê, I, O. Feio. Usando uma sílaba da letra F, F com E, e as vogais I e O. Você entendeu? Então, você vai pegar agora a sua listinha de todas as letrinhas que nós aprendemos e a familhinha vai colocar a familhinha na frente e vocês vão tentar formar palavrinhas usando essas sílabas. Combinado? Então, conto com você. E não esqueça que depois eu vou querer ver essa folhinha com todas as palavrinhas que você conseguiu juntar e formar sozinho. Combinado? Fique tranquilo. Você vai tirar de letra. Com certeza, porque você é nota 10. E amanhã, sexta-feira, dia de brinquedo, seria na escola, né? E nós vamos combinar de fazer um cineminha com pipoca. E de uma maneira diferente. Amanhã, você vai colocar uma camiseta de um super-herói. Você tem uma camiseta de um super-herói? Qualquer super-herói. E nós vamos... a Pro vai falar sobre um super-herói muito importante nessa pandemia. E nós também vamos ver um desenho juntinhos comendo a nossa pipoca. Combinado? Então, fiquem aí. Estudem direitinho. Estou recebendo fotos. Estou amando ver o que vocês estão fazendo em casa. Combinado? Até amanhã, meu amor. Se Deus quiser. Tchau, tchau.